Já deu pra ver como o Márcio Está sendo super bem tratado Aqui na clínica de estética naturalíssima Ele está embalado Aqui, né? Completamente Embalado. Eu queria saber Estou com a Thalita aqui O Márcio está aqui, ó, na salmorinha O que está acontecendo com o Márcio? Que tratamento é esse que ele está fazendo, Thalita? Então, esse tratamento é bastante Conhecido como a manta térmica Então ele é um tratamento já utilizado há bastante Tempo, inclusive por médicos Mas qual que é o Intuito dele? Ele tem um infravermelho longo Então esse infravermelho longo Que vai ter vários benefícios pro organismo Então pra ficar fácil de ilustrar E pro pessoal entender A gente, o nosso corpo é basicamente Formado por água, né? Então em torno de 60, 70% é água Imagina quando você deixa um balde De água parado lá Por uma semana, mais ou menos O que acontece com essa água? Ela não fica assim numa consistência meio Com aquele... Sim, sim Então, essa água é... Isso que acontece no nosso corpo Como se ficasse uma água parada Com um acúmulo de toxinas junto Então é formado clusters Que a gente chama no nosso corpo Achei que eu não sabia nem que tinha clusters no meu corpo Tem clusters no teu corpo Então não sabe Isso, então o que são os clusters? São moléculas de água acumuladas Com toxinas junto Então o que o infravermelho longo vai fazer? Quebrar esses clusters E favorecer essa desintoxicação do nosso corpo Então através do suor e da urina Então assim, o que a gente fez no março? A gente aplicou um produto nele A base de cafeína lipossomada Para ter um alto poder de absorção Entre outros ativos Para estimular a lipólise A quebra da gordura Aí a gente embalou ele num papel filme Enrolamos ele na toalha Para não ficar direto... Tipo um lombo Câmera ziminha, câmera ziminha Tipo um lombo Tempera e enfia no papel filme Tipo um lombo E põe um passado Tá assando nesse momento aqui o lombinho Tá assando Então assim, isso aqui vai aumentar o gasto calórico A termogênese O gasto calórico No final a gente vai finalizar ele com um produto bem gelado Para justamente dar esse choque de temperatura Então além de desintoxicar Ele vai diminuir a inflamação Então todo obeso é inflamado Então isso aqui também vai melhorar Diminuir esse processo inflamatório Essa inflamação Estimular o gasto calórico Termogênese Então o março Toda vez que ele vem na clínica Ele faz o infravermelho E depois ele vai malhar Então com isso ele já aumenta a oxidação da gordura também Márcio Nem falei contigo né Márcio Nem falei Como é que tá aí o lombinho Tá assando Eu tô na vida boa né Na vida boa na naturalíssima Passados os 40 minutos A Thalita aplica um outro produto gelado nele Super gelado e gostoso Que é para estimular a termogênese E isso é o tratamento VIP aqui da clínica de estética naturalíssimo Quer ter esse tratamento VIP? Então vem aqui pro naturalíssima clínica de estética Liga pra cá ó 3322-0090 Aqui em Cascavel 45 é o código Ou então manda um whatsapp 459987-4847 Tem o facebook deles Tem o instagram também que é super legal Acompanha Vem aqui Conversa com a Thalita E faz o seu tratamento estético Na naturalíssima E faz o seu tratamento